Ô, tô jogando mal bem hoje, velho. Pog, vídeo usada. Cadê o Pimpelé? Pimpelé tá no Proilce. Como que faz pra ver a Steam do Pimp? Abrir aqui passou o 3 AD. Subisada é a boa. Ainda ganha o buff da gameplay, relacionamento, CCC, mega cena. O que mais que tem aí de buff? Nariz, entre outros. Melhores emotes, livre de AD, ícone exclusivo. Tudo do bom e do melhor. O que você acha do Lone Mobile? O que acha que vai acontecer? Vai ser bom ou ruim pra comunidade? Ah, cara. Deixa eu pesquisar aqui. O que é isso? Sei lá, velho. Deve ser legal. PNA Pimp. Era LOL e não LOL. O cara escreveu LOL, ele não escreveu LOL. Ah, eu acho que vai ser um bait. Cara, as maiores comunidades vão ser do Mobile, mas os melhores jogos ainda vão ser do Desktop. Não tem o que fazer. A única diferença é que um streamer de Free Fire, de Mobile, o cara vai ter muito mais visualização e público. O jogo vai ter muito mais público e tal. Mas o LOL vai ser a mesma coisa, já tá consolidado. Vai ser só um cenário novo, mais acessível pras pessoas aí. Consequentemente, talvez, caiam um pouco os números aí dos grandes jogos aí, como Counter Strike, LOL, PUBG. Por que eu só banho o Lulu? É, eu não gosto de Lulu, cara. Quero jogar contra o Lulu, mano. Lulu é um campeão merda. Você é merda, por que bane? Pra não deixar open. Tá todo forehead hoje, Lulu. Tô feliz, gente. Tô bem comigo mesmo. Esses dois dias que eu só fiz live de FIFA, foi muito bom pra mim, velho. Às vezes eles vão se dar uma relaxada. Boa, desliguei. Bum. Ah, velho. Troga o Q7, velho. É o Patatinho e o Patatá Jogando do William Bonner e Gragolândia Boa Tô jogando bem Gente, vocês tem que ser presos Na boa mesmo Que que é isso? Nossa Boa Bote Caralho, viado Mano Eu achei que meu shield Vou se salvar Eu achei que o meu O meu shield salva Mas se pá E quando eu tô com a vida Low Ele dá e cai do mesmo jeito Ignora o shield Robado Faz aí destruído no Jarvan pra você ver Caralho, essa cal é boa, hein, mano O que é isso? Pode se mexer Estátua Oh Ai Ai Tô com o smite vermelho É que os meus dedos coçam e a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu nem sei onde Nem fudendo que o Pyke voltou Voltou e humiltou, que arrombado, não deu recal Mas bad minha Joguei mal, família O DG tem a Aralto A Aralto é melhor que o Dragão Não vai dar tempo de pegar os break mid Ah, eu vou matar o Yasu Eu vou azazinar o Yasu Primeiro dia a mesma coisa Eu em casa à toa E você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam e a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu nem sei onde você tá Boa, velho Jogou o Bino Dragolândia e William Bonner Patati e patatá, velho Morreu Caralho, trolando Vai que vai reto o mid, velho Eita Oh, esse item é muito roubado, né, velho Hê Falou, vou malhar Cara, acho que eu vou fazer tanque, hein, mano Fazer GA, não Não consegui usar o cronômetro, velho Peguei meio mal, my bad A play foi errada Não tinha por que estar ali, era só baita baron, velho Caralho, velho Uma play merda atrás da outra, velho O Fike tá muito forte, velho Talvez ele carregue Bele, 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 bele Bele, bele Barlucci Estou apaixonado pela Elza do Frozen Como proceder? Para Dá um suco, velho Vou aumentar suas chances de conseguir ela Pra ser sua companheira RS Eu vou mandar Manda só o RS Yo, 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 yo The Gameplay's Elevented Cara, não consegui usar o cronômetro, velho Até agora Comprei dois cronômetros Não consegui usar Até agora Vou ter que comprar Mas visão maior Mas visão maior Mas visão maior Está quase Bire, bele, 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 bele Death time Já deu o predict Na ult dele, rapaziada Mano, o Braz, valeu pelo resub Dois meses seguidos Uma chuva de PogChamp Dá-lhe meu bom Ah, mata o Gragolandia ali Vai só pra ficar bonito Gragolandia e William Bonner Esse dueto aí tem que ser preso, velho Eu prendo esses dois Melhor da partida Belo trabalho, você carregou Tu é louco Deixa eu tentar cuidar de você Pra amanhã que eu tenho pra fazer Nossa, mano, por que vocês estão flutando, velho? Só veio pro Júlio César O meu Júlio César Um abraço, meu parceiro Bora, para de flutar aí, rapaziada Vai, rapaziada, valeu todo mundo que tá acompanhando Vou passar o Ad E vou ver o vídeo que o Brendon aí pediu pra eu ver Agora é o vídeo limited Vem cá 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 Vem cá